E rapaziada, Brota Geral na Boate Beta hoje, 10 horas pra começar o Caô do Tanque vs Museu, em breve no cinema, cola tudo. Aí, o time tá pesado, parceiro, só os titular, Rafael, Samurai, Johnny e Apocalipse, o conhecido como MC Orocha aí, com o fugamente qualificado. O time de lá é Cid, Pão Cú, Dreca, Autista, Zey, Língua Garrada e Alves, filho de Francisco. Brota Geral no bagulho que vai ser da melhor forma.